Se você tem quatro avós que geraram dois filhos, porque é filho único, e dois pais que geraram um filho, quatro pessoas viraram uma. Isso é um peso enorme para o processo econômico num país onde não existe imigração, porque em outros lugares, até a Europa, você tenta resolver isso de alguma maneira de imigração. Depois eu vou falar até da imigração na Europa, porque é um conandro sem... O cara não quer imigração, mas ele está envelhecendo, não teve filho. Quem é que vai cuidar desse cara? Quem é que vai ser a babá desse cara quando ele fizer 80, 90 anos de idade se ele não quer imigração e ele não teve filho. É uma função sem resposta. Mas a China, hoje, você tem esse problema demográfico, você tem o chinês, você chegou ao ponto em que você era a terceira, a quarta casa que o cara comprava e até fechava, ele nem alugava, culturalmente você não alugava. Como o sistema reprimia os retornos financeiros, você comprava apartamentos. E era simplesmente para valorização. Muitas vezes não eram alugados, eles eram fechados. Isso não funciona, a Xi Jinping viu isso. Então você vai ter que passar alguns anos acertando aquele mercado imobiliário. Você vai ter que lidar alguns anos com a questão de custos internos da economia. Porque com essa questão demográfica, você percebeu algumas coisas. A educação ficou muito cara, extremamente cara educada na China. O sistema de saúde da China está ficando cada vez mais caro. Está caro ter saúde, está caro ter educação. Casa estava caríssimo. E com educação cara, com saúde casa, com casa cara, quem é que vai casar para ter filho? E um outro problema sério da China. Não me pergunte os meios nefastos que criaram isso, mas é um déficit de mulheres de mais ou menos 50 milhões. Lógico que isso foi criado da maneira mais nefasta possível. Porque pela natureza, o número de homens e mulheres deveria ser razoável. Você incentiva negativamente economicamente o que as pessoas fazem, elas começam a escolher o sexo dos filhos da maneira mais nefasta possível. Vocês podem imaginar como isso foi feito. Então uma economia que vai ter que se reencontrar, vai ter que achar o seu pé novamente. E já tentamos o suficiente incentivar a economia chinesa para ver que não está dando certo. Então vamos fazer aqui, vamos ter o pleno, daí vem o pleno, que é a reunião lá, nada. Daí o terreno é um partido, nada. Aí você, eu acho que a gente já chegou num encontro de contos na China que você tem que dizer assim, cara, eu vou ter que parar para respirar um pouco essa economia. O que ela está tentando fazer no momento? Produção de veículos elétricos, tentando subir na cadeia de produção, chips, então tem algumas avenidas de crescimento aqui, mas você vê que as avenidas de crescimento são razoavelmente limitadas no momento. Eles encontraram carro elétrico, eles inundaram o mundo de carro elétrico. Inundaram, dizem que na Europa não tem mais onde botar carro elétrico chinês porque está chegando para importar. Aqui no Brasil, eu acho que 8% dos emplacamentos já são de carro chinês, o Seu Jabib sabe melhor que eu. Eu não cheguei nesse ponto do programa, porque eu estava vendo o programa de vocês, do Jabib. Legal. Mas o nível de emplacamento chinês aqui no Brasil está ficando enorme. Em algum momento, alguém vai olhar e vai dizer assim, cara, não estou gostando desse número de carros chinês aqui não. Vamos tentar equacionar essa função. E chips, os Estados Unidos já chegou e disse assim, olha, você não vai fazer isso não. Eu vou restringir venda da SML para você, eu vou restringir venda da NVIDIA, você não vai ter os chips de AI, você não vai ter as máquinas que fazem semicondutores, porque é natural, eu quero, chega um ponto que você diz assim, cara, você usou minhas patentes o suficiente e eu não quero te dar acesso a outras. Eu acho natural no mundo geopolítico que o geopolítico é uma guerra constante. A China usou dos meios dela, usou do que sempre se usa, quem está atrás do processo tecnológico, sempre de uma maneira ou de outra passa por algumas patentes e faz uma vista grossa. e sempre no geopolítico global, o cara que tem a patente olha para a vista grossa e não gosta do que aconteceu. Então é normal, é um processo geopolítico normal. Mas eu não vejo muitas avenidas para a China e eu acho que até na próxima recessão global, na parte de estoques, a parte de exportação da China vai sofrer novamente. E eu não vejo as alavancas internas. Eu não tenho nada contra a China, eu só não sei como ganhar dinheiro comprando China, eu não sei. Vou comprar o que? Minério de ferro? Não quero. Putz, você passou por um processo de excesso de housing, a China é 90% do mercado marítimo de iron ore, que é mineria de ferro, eu não quero. Eu quero comprar mercado imobiliário, não. Eu quero comprar ações na China, nem o chinês quer. Nem o chinês, o mercado não anda desde 2007, eu acho que o mercado chinês brasileiro tem algo em comum. Em dólar, no caso da China e o RMB, mas o mercado brasileiro não anda em dólar desde 2006, o mercado chinês também não anda em RMB desde 2006. Então, se o chinês não quer o mercado, cara, a primeira coisa que eu procuro no mercado, o local tem que estar querendo comprar, ele sabe mais que eu. Ele está ali no dia a dia, ele não quer, eu vou querer, então eu não quero ecos na China. A moeda chinesa me parece sobrevalorizada no momento. basicamente o PBOC, o Banco Central Chinês, tentou defender essa moeda enormemente nos últimos meses, valorizou um pouco agora, porque você teve problema com... Naquilha, vocês operaram muito bem o RMB, eu me lembro de que essa posição, lá o Marco Freire falando ano passado, um short relevante, não sei se essa posição ainda está vigente. Não, a gente voltou agora com o carro total nessa posição. A gente acha que se tem uma moeda que está deslocada no momento, nos parece com o RMB. Mas eu não sei como fazer dinheiro long China, comprado na China, eu não consigo. Se alguém de casa tiver a ideia, me parece que eu estou querendo escutar, eu não tenho preconceito com nada. As pessoas me perguntaram, o que você acha do Bitcoin? Tipo assim, se for treinar para cima, eu vou treinar para cima, se for treinar para baixo, eu não tenho preconceito. Tipo assim, qual é o trabalho que a gente faz como gestor? É tentar entender, não é prever o futuro, é tentar entender a realidade antes que outras pessoas entendam a realidade que você está presente. O prêmio é entender a realidade mais rápido que outras pessoas. Mas eu não tento prever o futuro, eu tento entender a realidade atual e que as simetrias existem dentro da realidade atual. Então, eu não consigo trabalhar com o prato do China. Eu acho que o China tem problemas que vão ter que ser digeridos por algum tempo. Normal. E outra coisa, se você olhar os juros na China, os juros na China não param de fechar. Parece muito o mundo ocidental depois de 2008 ou depois de 2020, ali aqueles juros americanos que não paravam de fechar. E quando os juros fecham da maneira, no mundo ocidental, eles fecharam por quase duas décadas. bom, na verdade, eles fecharam desde 1984, mas tudo isso, eles passaram para níveis não naturais, até negativos, ali depois da grande crise financeira de 2008, que você começou a ter juros nominais negativos nas principais economias. Ali, a economia te mostrava que existiam problemas dentro do processo econômico que iriam levar tempo para você expurgar eles. Essa era a mensagem que aqueles juros muito baixos passavam. eu estou resfriado, eu tenho que curar a minha economia e o sintoma é que esses juros estão baixos demais e podem ficar baixos demais porque a economia está se refazendo. A economia chinesa não para de fechar juros. Você já olha os juros de cinco anos na China, eles fecham o tempo inteiro. Então a economia me parece que está querendo te dizer assim, olha, eu preciso de tempo para me recuperar. Então, não conseguimos trabalhar comprado na China no momento. Até o cobre a gente vendeu recentemente porque a gente comprou subiu, mas a gente entendeu que a China estava com muito cobre, estava exportando cobre para o mundo. Eu disse, como é que eu vou comprar cobre se a China está exportando cobre para o mundo? A gente virou a mão, a gente trocou a mão para baixo. Agnosticamente, no momento, enquanto a China parar de exportar, eu paro de vender cobre. Mas se ela que tem todas as refinarias de cobre no mundo, ela está refinando e vendendo cobre para o mundo, enquanto ela está vendendo cobre para o mundo, a China não para de vender aço para o mundo em excesso. E quando ela estiver vendendo aço em excesso no mundo, eu estou vendendo em aço junto com ela. No dia que ela mudar de comportamento, eu vou pensar em mudar de comportamento. Essa foi a China. Aí você vai para a Europa. A Europa, cara, porque eu falei dos Estados Unidos e da China, no meio dos dois está a Europa. A Europa realmente está no meio dos dois. A Europa virou um lugar legal de você ir nas férias. Você visita os museus, igrejas, aquele museu, igreja, é templo, é passeio. ruína, museu, templo, igreja. Mas a Europa está no problema que ela realmente está entre os dois continentes, porque ela é pressionada de um lado para os Estados Unidos que dominou completamente o setor de tecnologia. A Europa e pouquíssimas empresas de tecnologia, tem a ACML que faz a parte de semicondutores, de litografia, mas fora ali uma ou duas empresas que são meio chaves no processo global de tecnologia, a Europa não tem nada, absolutamente nada. é um deserto tecnológico. E aí, do outro lado, ela é pressionada para os asiáticos que troço que os asiáticos sabem fazer engenharia de precisão. Engenharia de precisão quase deu tempo para o asiático e vai aprender e vai fazer super bem. Então a Europa fazia carro super bem, o asiático olhou e disse acho que eu posso aprender, sentou e está fazendo carro elétrico melhor do que a Europa faz no momento. Até se discute possíveis sanções ao carro elétrico na Europa no momento, não sei se isso vai para frente ou não. Geopolítica é maravilhosa, você perdeu em um campo, você tenta, você se joga no chão, joga a bola para o mato e diz que não quer mais jogar o jogo. Mas de um lado, todo ano, a China come um pouco mais. A gente escreveu um paper, que a gente tem duas publicações, a carta mensal e o Kinein Sites. Kinein Sites é um paper que a gente escreve e que a gente debate um tema que a gente acha que é interessante para o mercado para educar, vamos dizer assim, passar informação para a nossa base. E a gente escreveu um paper chamado Metamorfose, que é baseado no livro de Franz Kafka, que a pessoa acorda de manhã e se transformou num monstro. E toda a consequência social disso é a Europa, a Alemanha parece uma coisa assim, parece uma borboleta que se transformou de volta ali no Malagar. Porque gradualmente a economia sofre problemas de custos, sofre problemas de demografia, sofre problemas de rigidez e gradualmente todo ano você olha e alguma coisa foi perdida para a China, alguma coisa foi perdida para a Ásia. E você bota ano depois de ano nisso a economia alemã está bastante estagnada no momento.